A CIDADE NO BRASIL A espada não falhará Se for ajuda a precisar Sou, 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 sou Leve os cavalos para o estábulo E leve minha bagagem para a posada Sim, senhor Muita gentileza O jeito como deixou o lugar me agrada Mas me diga, senhorita Como sabiam que eu viria? Esperamos a chegada do novo comandante, senhor Essa é a razão de toda decoração Oh, é o novo comandante? Ora, um soldado é como qualquer outro Mas há apenas um Esteban Rojas Esteban Rojas? Filho de Dom Domingo? Sim, o filho pródigo voltou E vejo que as coisas melhoraram muito em minha ausência Tudo exceto você, Josafari É caridade, senhor Você não sabia de nada antes E parece que esqueceu pouco que sabia Sim, sim Obrigado E agora, senhorita O melhor quarto da posada para Esteban Rojas Claro, senhor Oh, não, não Vamos tentar de novo Cabo O que vai dizer ao novo comandante Se ele perguntar por mim? Que em todo o exército do rei Não há ninguém mais bravo Sim Mais elegante Sim Ou mais idiota Sim Não, não, não Mais inteligente Você continua falando errado Mas eu acho que ele não acreditará nisso Por que acha isso? O senhor acreditaria se fosse o comandante? O senhor acreditaria se mostrassem alguém como o senhor E dissessem que é o homem mais inteligente de todo o exército? Oh Não, eu não acreditaria Mas isso mostra que eu sou inteligente Eu conheço um idiota quando vejo um Sargento Senhor magistrado Mande um homem até a estrada Mande o vigiado comandante e me avise assim que ele se aproximar Eu estarei na pousada Pois não, excelência Excelência Dona Alejandro Permita que lhe apresente meu filho Diego Acho que não o conheceu quando nos visitou Don Diego Por favor, sim Obrigado Guiaram para receber um novo comandante? Sim Ouvi falar muito do capitão Melendez Isso O que? Sua reputação é ótima Como você ousa? Como ousa discutir com ele? Não, senhor Eu não gosto de insolência Vou lhe dar uma lição Abaixe essa espada Senhor, fui designado magistrado do rei neste povoado Eu não pretendo permitir duelos ou desordem de qualquer homem Eu sabia que seria um erro voltar a Los Angeles Neste caso Não será difícil para o senhor deixar este povoado o mais rápido possível Não, de forma alguma Gomes, leve isso para o meu quarto Mas deixe o baú na carruagem Nós partiremos ao amanhecer Há meses que ninguém diz respeito à lei e à ordem em Los Angeles Com o senhor e com o capitão Melendez Nós voltaremos a ter dias de paz e tranquilidade A Califórnia da sua infância, Diego Eu me lembro desses dias, pai Nessa época não se sabia nada de zorro Nem se precisava dele Esse zorro fora da lei Sentem que ele perturbará a paz do povoado? Nunca fez isso, excelência Ele só lutava contra as injustiças e a tirania Mesmo assim, é um fora da lei Eu duvido que ele tenha coragem de aparecer novamente E será muito bom Não acha, Maria? Ele nunca aparece sem máscara, senhor Nem aqui, nem em lugar nenhum Sabe, ele deve ser muito feio, por isso esconde o rosto Para mim, ele é o homem mais bonito que eu já vi Ah, então já ouviu sem máscara Ah, não, senhor Mas tem algumas coisas que eu sei, por ser mulher O comandante, o comandante está chegando O comandante está chegando Assuma os seus postos Dona Alejandro Sim? Como cidadão respeitável ficará ao meu lado para receber um novo comandante Será uma honra, excelência A caridade Sabe o porquê de tudo isso, meu amigo? O novo comandante está chegando Senhor Você fica aqui, Maria Ah, mas não temos fregueses Mas teremos todos para um brinde ao novo comandante Prepare tudo Bem, aí vem ele Capitão Melendez As suas ordens, senhor magistrado Capitão Melendez Nosso povoado é pequeno, mas somos sinceros Seja bem-vindo a Los Angeles Senhores, eu agradeço pelas boas-vindas E me esforçarei para merecer Neste povoado, a lei e a ordem prevalecerão Com igualdade e justiça para todos É, Bernardo Sejam pobres, sejam ricos Paz e tranquilidade em Los Angeles Todos devem ser tratados igualmente E adeus, Zorro E sob o meu comando Bom, com um homem assim, quem precisa do Zorro? Sua missão está terminada Parece ser um bom comandante Não é igual a um Um último em bom comandante Sim Você acha que ele é mesmo um bom comandante? Não permitirei que pessoas inocentes Sejam prejudicadas Assim como existem bons e maus gambás E estarei sempre disposto Não, Bernardo Zorro está morto Agora sou livre para fazer o que quiser Talvez eu me case O que acha, hein? E serei também sempre sincero No cumprimento de meu dever Fiquem sossegados Enquanto ao futuro deste povoado O vice-rei em pessoa Me recomendou Ser intransigente Rigoroso Fazer com que a população não esqueça Que dia virá Em que Los Angeles Crescerá e progredirá E qualquer um Comandante O que está fazendo aqui? Nada Foi este homem Foi este homem Foi este homem Foi este homem Soldados prendam ele Josafon Não é possível A arma acabou de disparar Enano Sim, excelência Por que fez isso, Josafon? Ele parecia um bom homem Sim, 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 sim Talvez tenha razão Talvez não acabemos com o Zorro, por enquanto. Agora lembre-se, você não me viu descendo a escada, está entendendo? Mas, e José Fá? Por que se importa com ele? Zorro virá resgatá-lo. Ele é amigo dos pobres, não é? Como pode ter certeza de que ele virá? Aonde você está indo? Eu acho melhor contar tudo ao senhor magistrado. Senhorita, por favor, me escute. Depois, se ainda desejar falar com o magistrado, eu não o impedirei. Viu coisas estranhas hoje, coisas que ainda não entende. Você as questionaria se soubesse que foi o Zorro? É claro que não, porque tudo que o Zorro faz é correto. Não é mesmo o senhor Esteban? Eu tenho outro nome, senhorita. Não consegue adivinhar qual é? Alguns homens já tentaram ver meu rosto. Ninguém teve sucesso. Só a senhorita. Conhece o homem que usa máscara. Não se confunda pela barba. Olhe em meus olhos. Zorro! As suas ordens, senhorita. Ah, não! Vou avisando, índio. Não vai conseguir sendo tão teimoso. Me diga por que tirou. Conheço esse truque. Não vai me convencer com seu olhar perdido. Por favor, excelência, posso dizer uma coisa? Diga. Talvez ele não saiba por quê. Ele não é como o senhor e eu, excelência. Não é tão inteligente assim. Em seu caso, sargento, eu não vejo diferença nenhuma. Não, obrigado. Eu fiz o que pude, Josopá. Ele é um homem difícil de se convencer. Puxa, o magistrado é tão difícil assim? É. Bem, é melhor do que ter o capitão Monastalio por perto. Capitão Monastalio? Ele encerraria os punhos e me chamaria de imbecil. E quando me virasse, ele me daria um chute. Foi uma época maravilhosa. Sargento, eu pensei em uma coisa. Pensou em que tipo de coisa? Por que, Josopá, não deu motivos para ter matado o comandante? Não seria porque não foi ele quem o matou? Mas nós o vimos. Ou quase. Não o vimos. Alguém pode ter colocado aquela arma na mão dele. Uma excelente ideia, Dom Diego. Mas como provaremos isso para o magistrado? Encontrando o verdadeiro culpado. Outra excelente ideia. Encontraremos o homem que atirou e provaremos que Josopá é inocente. Mas como acharemos o homem que atirou, Dom Diego? E então, como eu planejei, A bela mocinha pensou que eu era o Zorro. Acho que ia agir brilhantemente, não? Esteban, você é um idiota perigoso. Teve uma testemunha que pode estragar tudo e a deixou livre. Está bem. E o que devia ter feito? Eu a teria matado. Uma mocinha tão linda assim? Talvez você. Mas não, Esteban Rojas. Aliás, o que você está preocupado? Sim. Ela preferia morrer até dizer uma palavra contra o Zorro. E ela pensa que eu sou o Zorro. Bem, qual é o problema? O sargento e Diego de la Vega estão interrogando todos na pousada. Diego está com essa mocinha agora. E sem dúvida perguntará tudo o que ela viu e ouviu. Vai descobrir exatamente o que ela disse. E livre-se dela. Você não foi até a porta dar uma olhada? Não ficou curiosa? Não, eu não me importo muito, Dom Diego. Tudo está muito bem. Muito bem? Com o Josafá preso como assassino? Assim que escurecer, Zorro voltará e soltará a Josafá. O que quer dizer com... Voltará? Não se preocupe com isso. Maria! Preciso de você lá atrás. Vá depressa. Sim, senhor. E volte logo. Tenho mais perguntas para lhe fazer. O senhor faz muitas perguntas, Dom Diego. Siga, Maria. Certifique-se de que ela volta. Por favor, traga-se até aqui. Sim, senhor. Imagina que por eu não ser um cavaleiro e ser apenas um cocheiro, não mereça ser servido. Ah, não, senhor. Não é nada disso. Eu não sabia que estava aqui. E o que você quer? Responda. Ele é surdo, Mônio. Pode deixar ele. Mas ele pode vir. Dom Diego, eu soube de uma coisa muito importante. Conhece o Dom Pablo? Ele estava no outro lado da praça quando deram o tiro. Parecia vir lá do alto. Mas Mariano Gregário estava perto da pousada e ouviu claramente o tiro. Infelizmente, Mariano Gregário escuta muito mal, porque ele é quase tão surdo como o Bernardo. Isso é verdade. Dom Diego, já é alguma coisa, não é? Sim, certamente alguma coisa. Sargento, queira me dar licença. É claro. Não, não, não. O que você estava fazendo ali? Está com dor de cabeça? Eu sinto muito pela dor de cabeça, mas o que fazia ali? Ah, alguém bateu em sua cabeça. Um chicote. Ah, o cocheiro bateu em você. Sim. Esteban Rojas. Maria. Bateram nela também? Eles a levaram? Eles a puseram na carruagem e a levaram? Mas isso é muito importante. Por que você não me disse logo, Bernardo? Não, não. Eu vou dar suas lembranças a Maria. O que é isso? 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 O que é isso?